O Deus da esperança, vos encha de todo o gozo e paz no vosso pé. O Deus da esperança, vos encha de todo o gozo e paz no vosso pé. Pela vida das nossas famílias, pelos nossos filhos. Vamos dar um aplauso a Jesus, porque é por Ele que estamos aqui nesta manhã. Não estejas apreensivo. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Temos vitória! Amém! Sobre todas as coisas, estamos a passar por uma fase difícil, mas temos vitória, segundo a promessa de Jesus. Amém! Podemos sentar, Pai, no nome de Jesus, que a Tua Palavra nesta manhã, que ela é pão, ela é água para as nossas vidas, ela é a nossa direção, Senhor, ela é o poder para a salvação das nossas almas. Que a Tua Palavra nesta manhã, Senhor, possa edificar as nossas vidas, porque a Tua Palavra, Senhor, ela tem feito maravilhas, ela tem feito coisas tremendas, Senhor. Muitas pessoas, Senhor, viram as suas vidas revolucionadas, Senhor, porque o poder da Tua Palavra as alcançou. No entanto, há pessoas, Senhor, que escutam a Tua Palavra, Senhor, mas não viram acontecer essa revolução na sua vida. Pai, Tu viestes, ou melhor, enviastes o Teu Filho, Jesus Cristo, para que o mundo fosse revolucionado, para que a vida interior dos homens fosse revolucionada, para que conhecessem a vida, para que conhecessem a verdade, para que conhecessem um Deus vivo e todo-poderoso, para que pudessem viver em abundância de vida, sabendo de antemão que a abundância de vida não faz parte das coisas naturais, não somente é constituída das coisas naturais deste mundo. Pai, no nome de Jesus, que Tu possas impregnar a Tua Palavra nos nossos corações, que possamos ficar embebidos de Ti, Senhor, de maneira que nem por nossas próprias forças possamos negar que Tu és o Senhor para todo o sempre. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que Tu estás a fazer e que vais continuar a fazer. No nome de Jesus, amém e amém. Eu gostaria de compartilhar algo que já compartilhei há algum tempo atrás, há bastante tempo atrás, mas é uma palavra que pontualmente, e escusado será dizer que, a palavra que normalmente nós pensamos para compartilhar, ou que o Senhor traz ao nosso coração, quando procuramos um pensamento para compartilhar com a Igreja, com vocês, é evidente que, de alguma maneira, estou influenciado por aquilo que eu vivo. Amém? Eu não posso compartilhar daquilo que eu não vivo, daquilo que eu não observo. Eu não posso compartilhar algo que é ilusório. Eu posso profetizar algo que Deus traz ao meu coração, do qual eu não estou a viver, e posso profetizar para alguém, a nível pessoal, a nível da Igreja. Mas quando eu venho aqui e penso em trazer uma palavra para a Igreja, eu não tenho dúvidas que eu sou condicionado por aquilo que estou a viver, por aquilo que vejo as pessoas a viver, por o entorno, pela sociedade, ou pela micro-sociedade, que ao fim e ao cabo somos, a nossa Igreja, o nosso povo, somos uma micro-sociedade dentro da sociedade. E que bom é, porque assim foi a visão de Deus para o povo de Israel. Assim era a visão dos kibbutos em Israel. Amém? Um povo separado, um povo que vivia junto. Isto não é, ninguém trouxe nada de novo, desde há 30 anos. A visão de Deus já vem de muito, de muitos anos atrás. A visão de um povo junto, um povo que serve a Deus, um povo que busca a Deus, um povo que influencia pela sua forma de estar e de viver, influencia aqueles que estão fora desse povo. e cativa a trazê-los para dentro desse povo. Amém? É uma visão antiga. A Remar não veio inventar esta visão. Muitos pensam que esta visão comunitária, que foi algo inventado ou criado pelo fundador da Remar, sim, foi uma visão que ele recebeu na sua vida para tomar uma decisão pessoal, familiar, e então agarrar nessa visão e pô-la em prática. Mas essa visão, ela já era posta em prática há muito tempo atrás. Através do povo de Israel e, provavelmente, através de outras micro-sociedades, de outros povos que têm uma visão similar à nossa. Eu pertenço a um povo. Eu não sei onde é que tu pertences. Eu sinto, eu sei que eu pertenço a um povo com uma identidade. E a minha identidade não é aquilo que, provavelmente, a maior parte das pessoas que estão aqui nesta sala vão pensar que a minha identidade é ser pastor. Estás enganado? A minha principal identidade, e é por isso que eu me sinto parte de um povo, porque antes de ter um título eclesiástico, eu já me sentia parte de um povo. Eu já fazia parte desse povo. Eu já tinha a responsabilidade de poder levar a minha vida de acordo à vontade de Deus. Então, a minha identidade, a primeira coisa, a maior importância que eu lhe dou é ser um filho de Deus. Amém? Um filho de Deus que tem a oportunidade e o privilégio de poder ter sido repuscado para fazer parte de uma visão celestial que vem desde há muitos séculos. E eu sinto-me um privilegiado por fazer parte dessa visão. Há pessoas que não sentem esse privilégio. Há pessoas que sentem isso como um peso, como uma carga. Mas porquê que será? Porquê que será que uns se identificam e uns aceitam e assumem-no como um privilégio e outros têm como algo pesado? Será que é de Deus o problema? Será que é da sociedade o problema? Ou será que é do coração do homem o problema? Eu queria compartilhar contigo, como já disse em Isaías 54, o verso 2 e o verso 3 fala de algo que eu já compartilhei há algum tempo. E diz assim o Senhor através de Isaías Amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças. Vamos continuar a ler, mas grava isto. Não o impeças. São as três palavras que eu gostaria que tu gravasses nesta manhã. Porque o título da mensagem é Não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Tremenda promessa de Deus para as nossas vidas. Muitos de nós provavelmente na maior parte das nossas vidas não pensamos nem sequer em transbordar. Pensamos em intrabordar. Eu não sei se o contrário sinceramente não sei gramaticalmente falando não sei se o contrário de transbordar é intrabordar. Mas é uma palavra que eu agora se calhar inventei. Mas eu quero que tu entendas a ideia da palavra e não o conceito e não a palavra se está melhor ou pior dita. Para mim o contrário de transbordar é intrabordar. Significa dizer que dentro de nós temos a dificuldade de transbordar se não que temos mais facilidade em intrabordar. Provavelmente algumas dessas pessoas poderão estar aqui nesta sala provavelmente alguns de nós já terão passado por esse tipo de situação e de fases da vida. Estamos mais preocupados em intrabordar do que em transbordar. Estamos mais preocupados em receber em encher-nos de algo do que realmente vazar-nos de algo transbordar para os demais. E no verso e no verso 3 diz porque transbordarás para a direita e para a esquerda e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assuladas. Amém? irmão, tu e eu esta promessa é para nós e tu e eu temos a responsabilidade de aceitar ou não as promessas de Deus para a nossa vida. E a palavra de Deus começa por dizer no verso 2 amplia o lugar da tua tenda. Parece que inicialmente parece que Deus está através de Isaías a fornecer conceitos de construção civil. Deus estava a ensinar como é que se devia ampliar as moradas as habitações mas eu não creio que sejam conceitos de ampliação ou de construção civil que o Senhor quer transmitir através desta palavra se não são conceitos que fazem toda a diferença na tua e na minha vida se os aceitamos ou se não os aceitamos se queremos neles ou não queremos neles e o que o Senhor está a querer dizer é amplia o lugar da tua tenda significa dizer que estás curto estás curto quando Deus vem a dizer ao povo diz Isaías diz ao povo diz a A, B, C e D, E, F que o povo está curto creio que este tipo de termo é só mais usado pelos espanhóis não é? está curto significa dizer que estás a reservar-te muito estás muito reservado estás muito restrito qual será o problema de estar sempre fechado em ti mesmo qual será o sentimento que nos acerca quando nós estamos fechados em nós mesmos restringidos condicionados por nossa própria iniciativa sim porque não era a iniciativa de Deus a iniciativa de Deus não era que o povo vivesse condicionado e refriando-se e não não se estendendo aqui vem aqui esta mensagem é uma mensagem de expansão irmãos uma mensagem de evolução de expansão temos que evoluir e muitos dizem sim eu já sei mexer no computador há uns anos atrás não sabia aquilo que nós temos que evoluir não é na parte técnica da vida aquilo que nós temos que evoluir é naquilo que é fazer a vontade de Deus estar debaixo da vontade de Deus de acordo ao projeto de Deus de acordo ao plano de Deus e não pensar tanto em restringir-nos amplia o lugar da tua tenda às vezes há sentimentos que impedem que nós ampliemos a nossa vida pode haver um sentimento de fracasso por vários fracassos ocorridos na vida pode haver um sentimento de medo pode haver um sentimento de frustração que nos leva a ficar atemorizados se devemos ou não ir de encontro ao projeto que nos está a ser apresentado o projeto não é desta igreja o projeto não é do ICCM o projeto não é da Remar o projeto é o projeto de Deus para a tua e para a minha vida amém e esse é o projeto que é perfeito nós em termos humanos muitas vezes falhamos nos nossos projetos provavelmente as pessoas todas que aqui estão não sei eu já falhei tantas e tantas vezes mas provavelmente nós já falhámos em vários projetos na nossa vida nós desde crianças jovens começámos a e começaram-nos a querer os nossos pais a ajudar a constituir um projeto de vida ok é razoável é bom isso é agradável mas no entanto coisas sucederam situações entrámos por portas erradas tropeçámos em pedras que não vimos etc coisas aconteceram que fizeram com que determinados projetos na nossa vida ruíssem caíssem por terra o relógio por favor senão eu perco eu já me perco um relógio agora sem relógio mas este é um projeto que é divino amém e então Deus estava a falar ao povo para que o povo pudesse ampliar alargar a sua tenda porque Deus viu que o povo estava atemorizado e sabes porquê? porque o povo tinha vindo de uma situação muito complicada e sempre que nós saímos de uma situação complicada de uma adversidade da vida o que é que acontece? ficamos como que atemorizados com receio de avançar imagina tu teres imagina tu seres atropelado imagina só uma imaginação não sei se aqui há alguém que já foi atropelado aqui alguém já foi atropelado por um carro não digo por um comboio senão não estaria aqui com certeza alguém foi atropelado por um avião? não quem? o Almada? uma montanha russa? mas há sério há aqui alguém que já foi atropelado por um carro ou por uma moto? ok provavelmente se a coisa foi grave se inclusive partiste ou fraturaste algum osso e tiveste que estar num hospital etc provavelmente quando saíste à rua olhaste-te 5 ou 10 vezes para a estrada porque te lembraste da situação pela qual tinhas passado e muitas vezes esses fatores o fator do passado daquilo que nos aconteceu foi aquilo que é aquilo que nos impede de poder então alargar as nossas tendas de poder abrir o nosso coração para Deus porque estamos de alguma maneira martirizados pelo passado pelo aquilo que nos foi infringido e o povo normalmente o povo de Israel todos conhecem a história vinha de normalmente em várias etapas do povo saiu de situações muito terríveis muito dramáticas sabes situações de desastre de aquilo que nós hoje chamamos cataclisma desastre social porque constantemente eram afrontados e eram derrotados pelos seus inimigos e por isso provavelmente nesta situação Deus teve que vir através de Isaías e como que vir dar duas chapadinhas para acordar o povo e dizer acorda acorda deixa o passado para trás o que lá vai lá vai traça uma nova meta traça novos objetivos traça um novo caminho segundo o propósito de Deus não fiquemos eu digo sinceramente irmãos estou a falar sinceramente não é? não pode ser de outra maneira também se não for sincero não vale a pena dizer muitas vezes as situações que me ocorrem na vida levam-me a parar situações claro não são situações vantajosas nem de vitória são aquelas situações em que eu cometo erros lapsos enganos não que andem a enganar um e outro enganos que eu cometo eu engano-me e cometo erros e sabes quando isso acontece eu fico como que paralisado fico com medo com medo de voltar a entrar nos mesmos assuntos com medo o quê? de voltar a cometer os mesmos erros e isso tem paralisado muitas pessoas as pessoas estão atemorizadas pelo passado e o passado não pode atemorizar-te porque Jesus Cristo morreu naquela cruz e venceu e venceu todo o tipo de situações pelas quais tu e eu podemos estar a passar ele venceu e ele quer nos dar a vitória ele quer dizer que não vale a pena ficar estatificado não vale a pena ficar petrificado não vale a pena ficar paralisado põe uma pilha no relógio se faz favor não funciona amplia o lugar da tua tenda e a seguir diz estendam-se as cortinas das tuas habitações amém estenda-se a cortina da tua habitação tu e eu temos que ser pontos não funciona tu e eu temos que ser pontos de referência tu e eu temos que ser lugares onde pessoas possam vir habitar escuta e as pessoas não vêm habitar em lugares inabitáveis as pessoas precisam de encontrar lugares onde possam habitar onde possam descansar e tu e eu temos que dar ouvido à voz de Deus e saber que Deus está a chamar a ti a mim está a chamar uma igreja jovem uma igreja jovem e tu vais pensar bem mas então isso eu já não me enquadro nisso porque eu já não me sinto jovem pois eu quero te dizer que em Cristo somos todos jovens tu crees nisto eu creio que em Cristo provavelmente serei mais jovem e provavelmente também menos jovem do que muitas pessoas que aqui estão neste lugar em Cristo somos todos jovens e temos que aceitar isso como uma realidade porque Deus é aquele que renova o que é que o apóstolo Paulo dizia ele dizia ainda que o meu exterior não é o que é que acontecia ao exterior do apóstolo Paulo se se corrompa se destrua se vai envelhecendo ainda que o meu exterior mude vá mudando de aparência ainda que a fadiga o trabalho o cansaço da vida dos anos possam deteriorar nos nossos tempos já não porque nós agora já temos as maquilhagens isto agora queremos chegar aos 70 a parecer que temos 20 é um bocadinho difícil vai-se disfarçando a coisa e tal mas isso não é o mais importante realmente glória a Deus porque nós podemos apreciar a beleza e podemos apreciar a formosura e podemos apreciar realmente aquele 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 gosto que as pessoas hoje têm pessoas que outroram estavam destruídas pelo pecado eu ia pensar não era pelo pecado era pela droga não não eram destruídas pelo pecado pelo afastamento de Deus pessoas que estavam vazias e estavam-se a destruir e não podiam dizer como o apóstolo Paulo estou-me a destruir por fora mas o meu interior está a ser renovado essas pessoas não podiam dizer isso eu não podia dizer isso estava-se a destruir o exterior e muito mais depressa o interior e esta era uma realidade que eu não estava a ver sabes porquê? porque era o interior que se estava a destruir e eu não queria mostrá-lo a ninguém para mim o interior tinha sempre uma solução e era falsa a solução então hoje tentamos com as maquilhagens e tal e glória a Deus porque as pessoas que outrora estavam a ser destruídas outrora estavam a ver as suas vidas pelo chão hoje podem socialmente mover-se no meio de um povo no meio de uma geração no meio de uma sociedade e podem ser de honra e de glória para Deus porque eram pessoas que estavam a ser destruídas no entanto Deus restaurou-as o incrível disto o mais difícil de entender é como é que há pessoas no nosso meio no nosso seio no nosso povo que Deus quer aplicar a mesma restauração fazer a mesma obra essas pessoas teimam em deixar que o seu interior se destrua sim pessoas que estão entre nós mas que o seu interior está sem esperança que o seu interior está a desgastar-se porque estão a viver ainda segundo o passado segundo as convicções passadas segundo aquilo que os trouxe até aqui é isso que está a continuar a condicionar essas pessoas e o passado volto a dizer-te o passado não pode não deve não deve condicionar a tua vida tu deves e eu devemos aprender com o passado aprender onde é que tropeçamos aprender onde é que cometemos o erro e o passado pode ser ontem o passado pode ser a semana passada e o passado pode ser há 10 anos e há 20 anos temos que aprender a única coisa que devemos aprender com o passado é onde é que cometemos os erros amém não devemos deixar que o passado nos condicione a nossa vida para Deus e a palavra do Senhor diz estendam-se as cortinas das tuas habitações há áreas da nossa vida que têm que se estender irmãos provavelmente tu já aceitaste ao Senhor uma casa tem várias habitações uma casa tem vários departamentos e tu restauras aquilo que tu quiseres ninguém vai entrar na tua casa e restaurar se tu não permitires tu podes chamar o canalizador o pedreiro o pintor aquele que trata dos restauros e dizer olha eu esta aqui é a minha casa mas eu ali da porta do quarto para dentro não entra aquilo eu sei que aquilo não cheira muito bem mas eu aí deixo para depois restauro-se começa aqui pelo exterior olha para já queria uma pintura exterior à casa quero uma pintura exterior para que os vizinhos quando passem digam é pá rica casa tem aquele homem que rica vida tem aquele indivíduo que bem que ele parece que aparência tem ele de formosura que aparência tem ele de beleza mas olhe os quartos a casa de banho não, não aí não toque aí não toque isso fica para depois e uma casa tem vários departamentos e a nossa vida tem várias áreas a nossa vida tem várias áreas estou a falar da vida interior são vários departamentos sabes e o senhor diz que estendam-se as cortinas como é que alguém vai estender as cortinas se realmente como é que alguém vai estender as habitações ampliar a tenda e estender as cortinas se realmente a casa não estiver restaurada qual é a vontade de uma pessoa abrir a porta da sua casa quando ele sabe que a porta da sua casa não está em condições de ser aberta como é que alguém vai convidar alguém a entrar na sua casa se sabe que está suja está partida por isso é que eu na casa de onde vivo não exijo porque eu não não exijo mas peço com algum tom de exigência que não se partam as coisas as pessoas que têm vivido comigo sabem algumas chamam-me de exagerado eu sei não me chamam na cara mas eu sei que chamam mas eu não levo a mal eu não eu sério eu não levo a mal eu convivo bem com isso não me tiro ao sono porque eu sei o quão importante é nós vivermos numa casa em ordem termos a nossa casa em ordem e entre quem entrar não vai ficar posso ir à casa de banho não não à casa de banho não Dani não puxaste o autoclismo essa é a frase que mais se houve na minha casa então entender o interior limpo para poder estender aos demais é necessário que renovemos as nossas vidas é necessário que aceitemos a palavra de Deus o Senhor não quer que continuemos a viver no nosso passado Ele quer que ampliemos a nossa tenda a nossa visão ampliar a visão que estendamos as nossas cortinas que as pessoas que vêm até nós possam entender qual é a visão deste ministério quantas pessoas passam neste ministério e mais tarde eu encontro essas pessoas e começo-lhe a falar mas a mim nunca ninguém me disse que isso era assim mas quanto tempo é que tu cá estivestes? estive quase um ano estive seis meses e não te explicaram disto, daquilo, do outro, do outro não, a mim não me explicaram nada disso a mim disseram-me passado uma semana ou duas de estar na quinta que ia para o camião trabalhar ah sim houve um dia disseram-me que aquilo era lá para os pobrezinhos lá da África que terrível é quando nós estamos tão enfocados em nós próprios querendo fazer a vontade de Deus mas que não é bem a vontade de Deus provavelmente que esquecemos-nos da importância que é podermos ampliar alargar a visão estender para os demais quantas pessoas passam nesta igreja neste ministério remar quantas pessoas têm passado e quantas mas o mais grave não é que tenham passado e que não estejam cá o mais grave é quantas pessoas passaram e não receberam a visão para mim isso é o mais dramático é falar às pessoas da visão do ministério de como é que nós nos movemos não temos nada a esconder não temos que ter nada a esconder às pessoas vivemos como vivemos somos como somos essa é a nossa forma de estar quão errado é quando nós de um início para aceitar bem as pessoas para que as pessoas se sentam cómodas limitamos a informação não informamos que isto é assim que isto é assádica aqui aqui vivemos assim 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 e assim e tem que ser comum por isso é que somos uma comunidade e há coisas que não podem ser ao contrário mas por isso temos que ter a visão e temos que ter a capacidade de ampliar e de estender as cortinas estender as cortinas porque é necessário que pessoas possam abrigar-se debaixo dessas tendas dessas cortinas e depois diz aquilo que eu pedi que vocês gravassem não o impeças porque é que nós ou porque é que o povo e porque é que nós vivemos um pouco curtos vamos utilizar uma palavra prática não é? curtos porque é que parece que estamos sempre curtos sabes qual é o maior potencial deste ministério seja do ICCM qualquer ministério sabes qual é o maior potencial alguém sabe? quem é o maior potencial? sim o poder de Deus em todas as coisas neste ministério para além do poder de Deus que sem aquilo que eu vou dizer não fazia sentido são as pessoas tu e eu vou-me incluir também se me dás esse direito tu e eu qualquer um dos que está aqui nesta sala eu e outros que não estão aqui somos o maior potencial deste ministério e o poder de Deus claro é importante mas se não forem as pessoas de que serve o poder de Deus? amém? porque o poder de Deus manifesta-se entre muitas coisas principalmente através das e nas então tu és então tu és um canal do poder de Deus para que outras pessoas sejam influenciadas mas para isso tu tens que ouvir a voz de Deus tens que entrar na visão de Deus a visão que Deus trouxe a este ministério tens que ampliar a tua tenda tens que estar disponível não podes viver condicionado irmão não condicionas o poder de Deus na tua vida porque Deus provavelmente quer fazer coisas que tu não estás a imaginar muitas vezes nós queremos que sabemos qual é a vontade de Deus porque oramos a Deus e porque confiamos que temos os irmãos que nos dirigem que nos dizem para aqui para a esquerda para a direita ok estou no plano de Deus estou na vontade de Deus mas provavelmente haverá situações na tua vida que Deus quer trabalhar em ti e através de ti mas pelo facto de tu não estares disponível a ampliar a alargar a estender a tua vida para Deus estás a limitar então é por isso que Deus diz não o impeças porque o principal fator de impedimento para que a obra de Deus se materialize na igreja nas pessoas sabes quem é somos nós próprios somos nós mesmos não é Deus não é o ministério não é a sociedade não são os governos não são as instituições é o ser humano o ser humano é o principal motivo de condicionamento para que Deus faça a sua obra por isso é que Deus vem com esta palavra e diz amplia o lugar da tua tenda estendam-se as cortinas das tuas habitações e não o impeças porque se impedimos bloqueamos bloqueamos a vontade de Deus para as nossas vidas ou seja restringimos cancelamos por nossa própria iniciativa alonga as tuas cordas diz a seguir e firma bem as tuas estacas sabes uma das coisas que provavelmente acontece em todos os ministérios não é? eu creio que todos os ministérios porque porque são dados a cometer esses erros provavelmente e porque é que os ministérios e as igrejas cometem erros? porque são formadas por homens que cometem erros então é normal que haja erros que se cometem o que não é normal é que não aprendamos com eles não é? agora é normal que se cometam erros e quando o senhor aqui diz alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas aqui tenda-se um fazendo uma analogia com a construção imagina-te uma tenda que quer ampliar é pá vou fazer mais um terraço vou ampliar pá isto a minha família aumentou não tenho onde os albergar tenho aqui umas estacas tá e vou pôr mais umas cordas para alongar então fazendo uma analogia entre a construção isto dá-me uma ideia de digamos que ampliar construir mais um avançado mas depois diz uma coisa para que isso aconteça é necessário que firmemos bem as estacas as estacas são aquilo que nós chamamos os na construção de hoje em dia os pilares fazendo uma analogia não é com a construção os pilares é aquilo que suporta todo o peso da casa da construção e aqui debates outro problema é o problema que nós às vezes identificamos em nós próprios eu não sei tu é que às vezes os nossos pilares aquilo que realmente faz segurança na nossa vida muitas vezes não são tão seguros assim muitas vezes nós vacilamos muitas vezes nós não estamos definitivamente ele diz o senhor diz e firma bem as tuas estacas sim porque tu se queres servir a Deus tu se queres ser um filho de Deus um ser de Deus queres levar ministério queres ter uma responsabilidade queres realmente começar a ampliar a tua tenda a estender as cortinas da habitação tu estás disposto a não ser aquele que é o impedimento então tu tens que saber uma coisa tu tens que saber que tu tens que estender a corda e tens que para isso tens que primeiramente também ou paralelamente firmar bem as estacas tu tens que voltar para dentro de ti e analisar analisar quais são os pilares que firmam a tua vida qual é o pilar quais são os pilares o porquê da tua vida o porquê disto, daquilo e do outro às vezes o pastor Luís Miguel diz aqui que temos que analisar não temos que ser só repetidores uns dos outros temos que meditar e temos que analisar temos que pensar ele usou o termo pensar porque Deus deu-nos a capacidade de pensar então quando nós temos certas atitudes e reações na vida nós temos que voltar-nos para dentro de nós e não para fora como normalmente acontece quando tratamos de tomar decisões e atitudes na vida normalmente não olhamos para dentro olhamos para fora mas eu creio que nesses momentos temos que olhar para dentro e ver qual é quais são os pilares que baseiam a nossa vida quais são os pilares que 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 determinam aquilo que nós somos porque é que estamos aqui em que é que vivemos baseados em que é que vivemos qual é o nosso fundamento qual é o nosso objetivo já sabemos que o nosso fundamento e se eu perguntar praticamente toda a igreja iria responder que o fundamento é Cristo é Jesus claro esse é o firme fundamento mas o apóstolo Paulo disse cuidado quando construíres acima daquilo que já é o fundamento como é que vais construir e eu creio que muitas vezes no nosso entorno no nosso no nosso povo no nosso núcleo provavelmente poderá haver pessoas que têm pilares que não foram bem construídos e sabes isso é o que faz com que o edifício vacile com que o edifício não seja seguro sim porque o fundamento se ele realmente é Cristo então tu tens um bom fundamento mas agora como é que tens reedificado sobre esse fundamento em que é que reedificaste então é tempo de parar analisar e pensar provavelmente poderá haver situações nas quais a dado momento baseaste a tua vida formaste aí pilares e que hoje em dia só se não quiseres mas tu tens que chegar à conclusão que afinal não são válidos hoje foram mal levantados com esta ou com aquela situação ou porque levaram areia demais e pouco cimento fazendo de novo uma analogia com a construção civil se calhar o cimento não era da melhor qualidade se calhar quando fizeste os pilares faltou o ferro está ali um perito na construção limitaste-te a pôr lá os materiais que eles necessitavam e o Almada sabe disso porque anda sempre atrás de mim para comprar material e eu não compro ou seja aquilo que nós fizemos provavelmente durante os últimos anos durante os últimos tempos foi aquilo que foram os pilares que nós fomos levantando na nossa vida e hoje nós vivemos de acordo a esses pilares levantados mas sabes o que é que é mais difícil para o ser humano é poder chegar a um sítio e dizer até aqui cheguei agora ao repensar a minha vida vi que realmente há áreas da minha vida que estão erradas o mais difícil agora é negar tudo isso essa é uma contrariedade por isso é que Deus diz não o impeças porque Deus nesta palavra estava a trazer uma novidade ao povo Deus nesta palavra para estar a dizer eles para largar as tendas e as suas habitações era sinal que o povo não estava bem era sinal que o povo não era feliz era sinal que o povo vivia amedrontado vivia atemorizado vivia encolhido e Deus disse epá o meu povo não é assim o meu povo não pode viver assim aquele que proclama o meu nome não pode viver atemorizado aquele que se diz filho meu não pode viver condicionado não pode viver condicionado pelas suas próprias limitações pelas guerras pelas lutas pelas transgressões do passado não pode por isso eu trago esta palavra ao povo alarga as tuas tendas estenda a tua habitação firma bem as tuas estacas porque tens que estar bem firme porque realmente é como dizia o poder de Deus quando vem sobre a tua vida realmente há coisas novas que acontecem e tu tens que ter as estacas bem bem firmadas para poderes receber tudo aquilo que Deus te vai trazer porque não há dúvida nenhuma que Deus estava a preparar o povo para uma avalanche amém 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 ah ah uma avalanche ah mas uma avalanche de que? de neve aqui não neva na Serra da Estrela Deus quer que nós alarguemos as nossas estátuas as nossas habitações porque ele quer trazer uma avalanche de almas que não estão salvas e quer salvá-las e quer utilizar este ministério e quer utilizar-te a ti e a mim essa é a avalanche que Deus quer trazer mas para isso é necessário que despertes é necessário que despertes para a realidade é necessário que não vivas preso ao passado é necessário que abraços uma nova visão que Deus traz à tua vida é necessário que te desprendas do passado a mochila que carregas há dias disseram-me que havia um irmão que foi correr e levou-me pedras na mochila e eu disse pedras? é necessário que descarregues essas pedras para correres mais ligeiro ah mas eu levo as pedras que assim faço exercício isso é um bocado eu não acreditei mas é sério que me contaram levava pedras na mochila até mas se ele não consegue correr 500 metros porque é que vai levar as pedras na mochila? eu de vez em quando vou correr à noite quero que vocês saibam isto que é para um dia passarem por mim e dizer assim aquele é o pastor até mas ele anda a concorrer para as olimpíadas agora às vezes vou correr à noite há dias o Kim passou por mim à noite e abrandou a carrinha e olhou para mim e disse queres boleia? é verdade não foi Kim e sabe o que é que aconteceu a seguir? cheguei primeiro que ia lá à quinta não foi primeiro mas foi ao mesmo tempo ele estava a sair da carrinha e ali estava eu cortei caminho ele surpreendido aqui mas vou de vez em quando vou correr sempre que posso a ver se vou hoje se a minha mulher me deixa glória a Deus eu creio que o Senhor quer que realmente exercitemos a nossa fé para além do físico não é? exercitar a nossa fé e realmente o Senhor quer que nós ampliemos a nossa vida que sejamos dispostos à visão nova que Deus tem que trazer à nossa vida eu sei que muitos de nós vivemos durante algum tempo debaixo de alguma visão debaixo de condicionalismos debaixo de situações mas eu creio que Deus por ser um Deus vivo como dizia há pouco no louvor não é um Deus estático não é algo que está ok, está concebido é desta maneira e agora daqui até ao fim vai ser desta maneira não é tremendo como Deus vem com o seu vento e altera a rota altera a direção altera tudo mas se nós estamos vulneráveis contentes e dispostos a poder sempre sacrificar porque ao fim ao cabo isto de ampliar a tenda de estender as cortinas e de firmar estacas e de largar as cordas tudo isto traz sacrifícios mas glória a Deus porque somos utilizados no meio deste no meio deste projeto tão ambicioso de Deus porque eu creio que o projeto de Deus é um projeto ambicioso e tudo o que são projetos ambiciosos toda a gente gosta de entrar eu conheço irmãos que estão sempre um projeto ambicioso estou cá eu um projeto assim estou cá eu então onde é que está o irmão já se foi embora mas ele não queria não já não está cá já foi também conheço este projeto e vamos e depois onde é que está agora sou eu que fico aqui está bem pronto entendem então nós temos que sacrificar há sacrifício mas também há vitória no meio destas coisas e a vitória é tu poderes ver a obra de Deus o poder de Deus materializar-se na vida daqueles que visitam esta congregação que vêm aqui assistir aos cultos daqueles que vêm por internet ou que escutam na rádio quando a graça de Deus quando a graça de Deus e o poder de Deus vem sobre a nossa vida coisas grandes acontecem quando tu estás disposto a uma novidade quando tu estás disposto a que Deus possa fazer coisas grandes na tua vida Deus vai fazer e muitas vezes nós não vimos logo nós não nos apercebemos daquilo que Deus está a fazer mas Deus está a fazer porque a obra é de Deus e diz não impeças alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas depois diz porque transbordarás para a direita e para a esquerda e a tua posteridade ou seja a tua posteridade é aqueles que passaram ou aqueles que hão de vir é aqueles que hão de isto fala do quê? fala de dar lugar fala de deixar passar fala de prescindir de para isto fala destas coisas que já aqui foram faladas não por mim mas já aqui foram faladas dar lugar a prescindir de em favor de e isto é o que também muito nos custa a posteridade possuirá nações mas a posteridade vai possuir as nações segundo o quê? segundo aqueles que os antecederam que somos nós que estamos aqui hoje nós que estamos aqui hoje somos aqueles aqueles que precedem os nossos filhos aqueles que hão de vir a seguir aqueles que vão dar continuidade ao plano e ao projeto de Deus amém? ao plano e ao projeto de Deus e fará com que sejam habitadas as cidades assoladas é quando este milagre acontece na nossa vida é quando realmente transbordamos para a direita ou para a esquerda quer dizer há abundância de vida de Deus em nós não há abundância de coisas há abundância de vida de Deus o mais importante que tu e eu temos que saber e eu tenho que o saber em primeira mão é que a minha vida sem abundância de Deus é uma vida restrita é uma vida com as portas da tenda fechada sabes quando as pessoas fecham a porta de casa e que vêm à porta e tu até estás à espera que a pessoa te convida a entrar e a pessoa fecha a porta atrás de si então o que é que precisas? ah precisava precisava de qualquer precisava de um quilo de precisava de um quilo de me emprestasse um bocadinho de açúcar ó Maria traz-me o açúcar fecha a porta outra vez como desconhecidos muitas vezes tratamos-nos como desconhecidos porque na verdade como não temos a tenda disponível quando não estamos dispostos a ampliar a tenda a estender cortinas a estender relacionamentos isto fala também de relacionamentos quando tu abres amplias a tua tenda quando tu amplias a tua vida para os demais quando tu estendes as cortinas da tua habitação quando tu firmas novas estacas colocando cordas maiores o que é que isto está a dizer? nos está a falar em relacionamentos de pessoas que se congregam que se juntam um povo que vai em aumento e este é o propósito de Deus um povo que vai em aumento mas isso só acontece quando tu e eu estamos dispostos a relacionar-mo-nos e não somente a acusar-mo-nos se não que primeiramente a relacionar-mo-nos estão a entender? é verdade o que eu estou a dizer ou não? nem todos creem? glória a Deus é suposto que nem todos creem se não estávamos aqui numa igreja já totalmente convencida relacionamentos isto fala de relacionamentos este tipo de situação eu não quero alongar mais aquilo que tinha para compartir com vocês mas creio que é é muito importante sabermos aquilo que eu vinquei não impeças porque não é Deus que impede se não lembra-te da passagem bíblica de Eliseu Eliseu é feito Deus fez-o baixar a casa de uma viúva que diz que tinha só um pouco de azeite estava-se a preparar para e diz que Eliseu mandou ir buscar vasilhas vasilhas para poder encher de azeite era uma loucura se não há azeite em casa como é que eu vou buscar vasilhas? Deus tem a abundância das coisas para nós Deus tem a abundância Deus tem o projeto Deus tem a visão sabes o que é que limita a Deus? vou voltar a dizer somos nós aquilo que poderia limitar aquilo que aconteceu naquela casa daquela mulher pobre era ela própria não ter confiado na palavra do profeta na palavra de Deus iria ficar na mesma ou pior porque diz a palavra de Deus que ela iria morrer não tinha como pagar as suas dívidas o seu marido tinha deixado dívidas queriam vir buscar os seus filhos quantas situações na vida nós poderemos identificar assim de pessoas que estão numa situação precária 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 com perca de filhos com situações dramáticas na área em várias áreas na área da saúde na área familiar no emprego sem emprego quantas pessoas nós poderemos se calhar identificar assim mas esta mulher porque confiou na palavra de Deus não impediu não impediu então ela confiou em fé ela foi buscar vasilhas mandou buscar vasilhas e diz que enquanto houve vasilhas para encher o que é que aconteceu? encheram-se as vasilhas encheram-se as vasilhas não é Deus que está curto somos nós que estamos curto somos nós que temos a incapacidade de confiar no plano e no projeto de Deus muitas vezes e por isso Deus restringe-se àquilo que é a nossa fé a nossa confiança se tu confias se tu tens fé a palavra de Deus faz um um exemplo muito claro muito claro tu tiveres o tamanho da fé de um grão de uma mostarda que segundo parece é um dos grãos ou se não o grão a semente mais pequenina o grão mais pequenino tu poderás fazer grandes coisas tu poderás dizer esta montanha que ela se move e ela move-se por assim dizer a fé a confiança em Deus pode levar-te a fazer coisas coisas que tu próprio não imaginas mas para isso temos que estar dispostos a ampliar a alargar a firmar estacas sólidas porque coisas grandes vão acontecer na nossa vida coisas grandes irão acontecer na tua vida se tu aceitas esta palavra coisas grandes irão acontecer na tua vida se tu crês se tu podes confiar que Deus tem grandes projetos para ti esses projetos acontecerão na tua vida se tu estás limitado a ti próprio às tuas forças às tuas capacidades e não colocas a fé que tens em movimento em ação então poderá ser que nada aconteça mas se tu na dose de fé que tens a pões em prática e realmente estás disposto a que Deus possa operar milagres em ti então tu vais ver a mão de Deus a operar e não te vais arrepender não te vais arrepender porque coisas grandes o Senhor fará não o impeças não sejas tu o motivo que impede de Deus fazer a obra na tua vida abre amplia o teu coração busca a Deus busca a Deus amplia abre firma estacas mais para além não penses que não consegues pensa sempre eu consigo ir mais além há pessoas que à mínima diz logo eu não consigo eu não consigo eu não posso eu rejeito esses pensamentos eu pessoalmente Vítor rejeito os pensamentos de que eu não consigo eu não posso raramente isso sai da minha boca e quando sai tenho que repreender-me a mim próprio porque eu tenho que entender que não sou eu próprio porque é Deus quem faz as coisas grandes eu tenho que fazer aquilo que me cabe a mim porque Deus fará aquilo que eu não posso mas eu tenho que ser o canal eu tenho que dar como diz o povo o corpo ao mani por isso é que a palavra de Deus diz em Romanos não é? no capítulo 12 entregai os vossos corpos como sacrifício vivo santo e agradável todos os dias pai no nome de Jesus eu louvo o teu nome Senhor eu engrandeço o teu nome neste lugar pai porque na verdade tu és um Deus grande e poderoso Senhor eu louvo o nome de Jesus nesta manhã pelo sacrifício na cruz do calvário pela obra redentora pela obra salvadora das nossas vidas pela remissão dos nossos pecados pela limpeza pelo seu sangue derramado nas nossas vidas Senhor obrigado por este tempo que aqui tivemos obrigado pela tua palavra Senhor obrigado Senhor pelos teus servos aqui presentes obrigado por todos quantos aqui nesta manhã Senhor pudestes falar aos seus corações que esta palavra seja uma palavra viva e eficaz que possa produzir um fruto um fruto apascível Senhor um fruto agradável Senhor e que tu possas receber esse fruto Senhor tu possas ver realmente vidas transformadas vidas que realmente estão dispostas Senhor a ampliar-se para ti a abrir-se Senhor para que tu possas fazer a tua vontade nelas pai no nome de Jesus Senhor eu te oro Senhor que tu nos des a tua Senhor a tua graça a cada dia a tua graça que é mais do que suficiente para nós pai no nome de Jesus Senhor que tu nos possas seguir abençoando como até ao dia de hoje pai porque grandes coisas tu tens feito em nós e através de nós mas temos a consciência pai que muito há ainda para fazer há muitas pessoas entre nós pai que padecem Senhor muitas pessoas que padecem de não te conhecer muitas pessoas que padecem Senhor porque estão fracas na fé porque caminham deambulando Senhor porque estão confusas pai no nome de Jesus pai que tu possas Senhor vir com a tua palavra Senhor e possas trazer claridade Senhor convicção discernimento Senhor a cada uma das pessoas que se encontram dessa forma pai no nome de Jesus tu és o nosso Deus pai tu és aquele que nos chamou que nos resgatou Senhor tu és aquele Senhor que deu o seu filho o seu filho amado por cada um de nós por isso para ti toda a honra e toda a glória Senhor para ti todo o louvor toda a adoração toda a nossa vida Senhor para ti Senhor e continua Senhor a trabalhar em nós a operar Espírito Santo necessitamos que o Espírito Santo Deus pai continua a operar maravilhas Senhor porque necessitamos Senhor de ser destemidos de ser audazes Senhor de querer de confiar querer sem ver Senhor porque essa é a fé Senhor necessitamos de continuar Senhor a caminhar ainda que pareça Senhor que estamos numa escuridão Senhor mas temos a convicção Senhor de que és tu a nossa luz e portanto és tu que nos guias pai pai no nome de Jesus Senhor tem misericórdia de nós dá-nos da tua graça a cada dia Senhor e não permitas que sejamos nós o impedimento pai que possamos lutar contra os nossos próprios medos contra os nossos próprios receios e que possamos confiar audazmente Senhor audazmente Senhor com coragem Senhor com convicção de que aquele a quem proclamamos a cada domingo a cada manhã em cada reunião é aquele que nos livra na aflição é aquele que nos traz a paz é aquele que nos dá a saída em cada situação mais adversa na qual entrarmos pai obrigado Jesus obrigado por esta igreja obrigado por aqueles que escutam por aqueles que veem Senhor que tu leves também Senhor esta mensagem aos seus corações pai e que eles possam entender Senhor que tu és um Deus de avanço Senhor tu és um Deus de alargamento Senhor tu és um Deus de expansão um Deus de vitória Senhor e que em ti Senhor somente em ti somos mais que vencedores no nome no nome de Jesus amém e amém glória a Deus dá um aplauso a Jesus nesta manhã